São especialistas nisso. Criam bagunça, governaram quatro mandatos seguidos e não querem dar três meses para um outro governo. Eu posso pelo menos falar? E o ministro Paulo Guedes foi tentar esclarecer as propostas da reforma da Previdência, mas a esquerda só falou besteira. Vamos ver aí. Havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião de audiência pública para discutir a proposta de emenda à Constituição nº 6 de 2019, que modifica o sistema de Previdência Social, estabelece regras de transição e disposições transitórias e da outras providências. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, que de pronto aceitou o convite, ministro, para vir a essa comissão, para poder explicar o projeto. E nós ficamos muito felizes que o debate, com certeza, vai ser um debate de alto nível. Deputados, não, ele está sem palavra. De jeito nenhum. Ministro, só um minuto. Ministro, só um minuto. Vamos, vamos falar. Na hora que você falar, na hora que você falar, eu vou falar também. Vou falar na hora que você falar. Deputados, não é nada a manifestação desse momento. Vamos falar, vamos falar. Deputados. Fala mais alto do que eu. Isso, fala, fala alto. Fala alto. Não, o senhor é o dono. O dono é o senhor. Deputado, com a devida vênia, com a devida vênia, não tolerarei manifestações nem positivas, nem negativas no plenário. A palavra é dos senhores. Fala um pouco mais alto. Eu não estou ouvindo. O Brasil inteiro está assistindo a essa audiência, querendo um debate maduro sobre o Brasil. Senhoras e senhores, peço a devida vênia. E nós ficamos muito felizes que o debate, com certeza, vai ser um debate de alto nível. Eu vou exigir respeito nessa comissão. Isso aqui não é briga de rua, deputados. O ministro Paulo Guedes é tratado pela mídia como a bala que matou Kennedy, ou o último gay de orelha do deserto. O senhor é mais perverso que o Fernando Henrique Cardoso, ministro. Peço apenas questão de respeito ao nosso convidado. O Brasil está acompanhando essa reunião. A gente está dando um péssimo exemplo às novas gerações. O ministro veio aqui para ser agredido. Me importa muito saber a opinião dele sobre o golpe que aconteceu no Brasil. Me importa saber a opinião dele sobre um conjunto de questões. As questões ideológicas que ele traz são importantes, mas não é o momento. Então, eu quero alertar o ministro, e através do presidente, a quem eu me dirijo na questão de ordem, que o parágrafo terceiro diz, caso o expositor se desvie do assunto ou perturbe a ordem dos trabalhos, o presidente da comissão poderá adverti-lo, caçar-lhe a palavra ou determinar a sua retirada do recinto. E eu quero dizer, a vossa excelência, que do meu ponto de vista, ainda que o presidente julgue a questão de ordem de forma diferente, toda vez que o senhor faz provocações desqualificadas a esse plenário, está desrespeitando o parlamento. E desrespeita profundamente os mandatos eleitos aqui. Portanto, vossa excelência, que já desrespeita o parlamento com alterações constitucionais que visam concentrar totalmente o poder, monopolizar o poder nas suas mãos e do presidente da república, que não tem apreço pela democracia, vossa excelência está desrespeitando, quando cita de forma desrespeitosa, todo o tempo bombas e explosões. Deputada Maria do Rosário, deputada, microfone. Parece que vossa excelência está muito orientada ideologicamente pelas posições de Flávio Bolsonaro, que ontem decidiu explodir. Deputada, com a devida venda, vossa excelência está desviando da questão de ordem. Olha meu tempo aí, presidente, olha meu tempo, hein? Começa o tempo agora. Começa agora. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, primeiro eu falo o que eu quiser aqui dentro. Eu não vou receber carão nem do ministro e nem dos parlamentares. Aliás, um conselho para o ministro. Respeite sempre esta casa, porque se tem alguém que tem poder aqui, somos nós, delegados pelo povo. Fomos todos eleitos aqui pelo povo. Independente de CPSL, PT, PMDB, enfim. Todos temos o direito de falar o que quisermos. Deputados, mantenham a tranquilidade. Respeite. Deputado, por favor. Por favor, deputado. Eu estou fazendo uma constatação, uma contestação ao ministro da Fazenda. É uma decepção para o país. É vedado o ingresso de pessoas na Câmara dos Deputados, portando banners, cartazes, faixas e congêneres. Então, aparece aí no vídeo todo mundo já se manifestando contra a Previdência. Vários dizeres. Acho que isso porta mais deselegância no momento que a gente está tentando discutir a matéria. Eu estou falando isso mais por uma questão apaziguadora, porque se o momento é discutir o mérito, saber o que se trata. Vários deputados, na semana passada, disseram que tinham problemas e dificuldades e que não entenderam os números. Hoje é oportunidade para isso. Não é o momento de um lado ou outro lado ficar brigando, andando de lado, parece caranguejo. Eu imagino, pela trajetória que conheço do senhor, que o senhor tenha mais apreço aos bancos, aos banqueiros, à lá a Escola de Chicago, ao regime previdenciário, à lá a ditadura de Pinochet. Por que o senhor acha que mais austeridade, a maioria do povo, vai dar credibilidade para o senhor e para o Bolsonaro, se o último ciclo se mostrou ineficiente e ineficaz? Já dizia a minha mãe, diga com quem andas, direi quem tu és, né? E, sinceramente, com todo o respeito, com todo o respeito... E, por fim, nos 20 segundos que me restam, senhor ministro, o senhor deveria estar aí representando o povo, mas está sendo investigado por fraudes envolvendo logo os fundos de pensão que serão beneficiados por essa reforma. E vou entregar para o senhor um requerimento de informação da nossa bancada para que o senhor possa nos esclarecer. Eu quero dizer o seguinte, vossa excelência não é do ramo. A proposta de vossa excelência não tem nada, e meu tempo é muito curto. Esses parâmetros previdenciários é que serão desconstitucionalizados. Não há nenhum direito alterado. Nenhum. Zero. Zero. É importante isso para ficar claro, porque os senhores são representantes da população. Então, os senhores têm que trabalhar em cima de informação melhor. Bom, não, está perfeito, está perfeito. Então, eu estou dizendo, eu acho que é a minha vez de falar agora. Eu esperei todo mundo falar, certo? Agora é a minha vez? Com certeza, ministro. Com a palavra. Obrigado. Eu tenho aqui uma matéria que diz, Paulo Guedes fez fortuna apostando em planos econômicos. Folha de São Paulo. A Previdência brasileira é responsável por um amplo programa de distribuição de renda. E é esse que o senhor quer destruir. Hoje o brasileiro se aposenta com qual porcentagem do seu salário da ativa e com a aprovação dessas novas regras, a expectativa é que essa porcentagem caia para quanto? Eu espero realmente que o ministro tenha boa memória, porque eu fiz muitas perguntas e não vi nenhuma anotação. Deputado Coronel Tadeu com a palavra. Quem vem para a vida pública tem que ser coragem, não pode ser covarde. Tenho uma má notícia para o senhor. A imprensa está dizendo que a Bolsa despegou com a sua vinda aqui. O senhor percebeu que o presidente não defende a proposta. Os filhos não defendem a proposta. A base do governo não defende a proposta. O senhor está sozinho. Eu acho que o senhor vai ter que ir embora para casa. Porque essa proposta do senhor vai ser derrotada aqui. O PT vai votar contra, na íntegra, essa proposta. Essa proposta tem que ser derrotada. E nós vamos trabalhar para derrotá-la. Tá certo? Então essa é a realidade da reforma. A realidade da reforma é essa. Agora, está sendo evidentemente com muita habilidade... Deputado, a palavra está assegurada ao ministro... Pessoal, é a minha vez de falar. E os 20 anos de contribuição... Eu ouvi. Empresada doméstica contribui há 20 anos, desde quando? Eu ouvi todo mundo falar... Deputado, a palavra está assegurada ao ministro. 3 minutos cada um. As provocações... Quando é que 20 anos de carteira... É a verdade. Vocês estão há 4 mandatos no poder. Por que não botaram imposto sobre dividendos? Por que deram benefícios para bilionários? Por que deram dinheiro para a JBS? Por que deram dinheiro para o BNDE? É... Por que... Eu pergunto. Vocês estiveram no governo. Eu pergunto. Vocês são governos. Nós estamos há 3 meses. Vocês tiveram 18 anos. Deputados. 18 anos no poder. E não tiveram coragem de mudar. Não pagaram nada. Não cortaram dividendos. Deputados. O pessoal nasceu. O pessoal nasceu. Porque eles fecharam questão. Deputados. A palavra está assegurada ao ministro. Deputados. Todo mundo tem a palavra assegurada. Deixe o ministro falar. Deputados. Ministro. Só um minuto. Ministro. Eu respeitei a casa. Deputados. A palavra está assegurada ao ministro. Eu ouvi. Eu ouvi. Eu respeitei a casa. A casa não está me respeitando. A casa não me dá o direito de falar. A casa não me dá o direito de falar. Sim. 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 O grupo. Deputados. Eu vou encerrar a audiência pública se não houver respeito nesse momento. Tem muitos deputados querendo perguntar. O ministro quer explicar. Vamos respeitar o procedimento. Então são especialistas nisso. Criam bagunça. Governaram quatro mandatos seguidos. E não querem dar três meses para o outro governo. Desculpe. Isso é como eu estou vendo essa tentativa de me impedir de falar. Porque eu escutei o Molon fazer um belíssimo discurso político. Belíssimo discurso político. Quando eu comecei a responder, todo mundo ataca e fala ao mesmo tempo. E o assunto... Nós tínhamos que apontar que tem esses problemas. Mas nós estamos preparados para o resultado. E não achamos que devemos transformar isso numa batalha campal. Porque acabou a eleição há três meses. Vocês não podem agir. Vocês não podem agir. Vocês têm a vontade soberana aqui. Vocês mesmo disseram. Eu tenho direito de falar, pessoal. Vocês estão dizendo o seguinte. O presidente não te apoia. Você está só. Os seus congressistas não te apoiam. Você está só. Eu posso pelo menos falar? Me chamaram aqui de desviar recursos. Me chamaram de mentiroso. Porque não jogam a verdade. Não levo nada. Não levo mágoa nenhuma. Sei que vocês estão representando um papel importante. Os eleitores de vocês estão olhando. Estão vendo a defesa que vocês estão fazendo. Feroz. Agora, obrigado. Eu preciso dar um pulo ao banheiro. Eu estou há sete horas bebendo água. Eu estou há seis horas bebendo água. Eu preciso dar um pulinho. Eu volto. Eu volto já. Vamos nos perder a reunião por alguns minutos. Parada para os comerciais. Para que o ministro... Ao contrário do que o deputado Petista disse anteriormente, o senhor ministro não está sozinho aqui dentro dessa casa. O senhor tem apoiadores. A reforma previdenciária tem apoiadores. Nós temos aqui diversos parlamentares que apoiam a reforma desde o início da SCCJ. Deputado Peronde, deputado Poit, deputado Marcel, deputado Carol, deputado Sanders. São diversos que estão aqui apoiando a vossa excelência. E não vou deixar que o deputado passe a falsa impressão para quem nos assiste de que não tem ninguém apoiando. Simplesmente porque os primeiros a falar foram regimentalmente os autores do requerimento que foram parlamentares de oposição. É fácil jogar com mentira, falar que ninguém se inscreveu para defender a Previdência, quando ainda não se acabaram as falas das inscrições. Eu quero lhe dizer uma coisa. O senhor usou palavras perversas aqui. A reforma não é só perversa. Ela é inconstitucional. E ela tira prerrogativas do parlamento. E nisso, peço ao deputado Rodrigo Maia a sua atenção. Porque nós... Com a palavra, deputado Henrique Comeazzi. Quando cheguei aqui, fiquei muito envergonhado. Eu vi deputada tratando nosso ministro com palavras de baixo calão, sem o mínimo respeito. O ministro que aqui está com toda coragem para explicar a nova Previdência que, queiram ou não, vai salvar o Brasil. O senhor está explicando para deputados que têm olhos na nuca, na sua maioria, que é contra o senhor. São deputados que acreditam em socialismo. São deputados que têm como referência Cuba, Líbia, Irã, Bolívia e Venezuela. O que esperar de deputados que têm como referência países fracassados como esses? São deputados os famosos urubus de plantão. Eles são contra tudo e a favor de nada. Quanto pior, melhor. São parlamentares que nunca deram emprego, que não sabem que é imposto. E os que tentaram, se deram mal. São acostumados, simplesmente, com benefícios. Só querem vantagens. Não se preocupam com seus deveres. Deveres com o seu país. O Brasil, se continuar assim, quebra, vira uma Grécia. Chega de olhar a sua árvore. Olhem para a floresta. A floresta crescendo. Todos cresceremos juntos. Eu, por exemplo, irei aumentar em muito a minha contribuição. E com muita honra. Porque eu estou pensando nos meus filhos. Nos meus netos e bisnetos. Todos temos que dar uma parte de sacrifício. E o que querem é manter sempre as suas vantagens. Não querem deveres com o seu país. Mas acreditar como? Em deputados que, há cerca de 15 dias atrás, estavam lá no plenário, defendendo o país, que estavam com mísseis apontados contra o seu próprio país, defendendo a Venezuela. Querem respeito? Deputados que falaram em moral aqui, com moral de cueca. Porque tem na sua raiz familiar, simplesmente, deputados acostumados a esconder dólar na cueca. Que moral de cueca é esta? Estão querendo me dizer que posso fazer assim cachorro? Mas respeito, por favor. Estamos aqui para lutar por um novo Brasil. Sem brincadeira. Com seriedade. Sangue verde e amarelo na veia. É isso que falta para vocês. Queremos um novo Brasil. E o novo Brasil vem aí com a nova Previdência. Ministro, minha solidariedade, meus cumprimentos pela sua demonstração de educação. Porque faltou muita educação aqui. Respeito, ordem e progresso é o mínimo. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou exigir agora respeito em todos os parlamentares, para que não haja bate-boca. A ideia dessa reforma é quase como entregando para vocês, dizendo assim, quanto vocês se sacrificam por gerações futuras? Quanto vocês se sacrificam entre nós mesmos, do ponto de vista de Previdência? E aí vem a segunda coisa, que era a coisa da justiça. Ela é necessária? Necessária, eu acho que, sinceramente, quem acha que não é necessária? É um problema sério. É caso de internamento. Tem que internar. Deputados, por favor. Deputados, por favor. Deputados, por favor. Deputados, por favor. Peço tranquilidade. Desaguardar o ministro acabar sua fala. Eu não estou dizendo. Eu não estou dizendo. Eu não estou dizendo. Eu não estou dizendo. Deputados, por favor. Deputados, vamos... Deputados, eu vou encerrar a audiência. Maldir, por favor. Deputado Pimenta. Deputados. Deputados. A palavra está com o ministro. Eu vou encerrar a audiência pública, caso não haja ordem aqui na comissão. Por favor. O ministro vai fazer a avaliação dele. Eu não estou dizendo que tem que internar quem não aprovar essa reforma. Eu estou dizendo que tem que internar quem não entender que precisa haver uma reforma. Ok? Não seja essa. Não, eu não preciso retirar nada. Eu disse, quem não reconhecer... Deputados. Nós vivemos uma democracia... Deputado. Não posso permitir... Não posso permitir que haja desordem. Deputado. Nada contra as suas soluções. Nada contra as suas soluções. Deputado Maldir, por favor. Nada contra as suas soluções. Nada contra as suas soluções. Deputado, eu vou encerrar a sessão. Deputado, eu vou encerrar a sessão. Por favor, a palavra está com o ministro. A palavra está com o ministro. Peço tranquilidade a vossas excelências. Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores. Mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. A sua função, o cargo público que o senhor ocupa, exige uma outra postura. Inclusive, o senhor precisa aqui pedir desculpa. Peço respeito, ministro, ministro, por favor. Deputado Zeca e ministro Paulo Guedes. Por favor, por favor, por favor, deputados, ministro, deputados, por favor, Zeca, ministro. Peço a vossas excelências, a ambos que retirem as palavras, tanto o ministro Paulo Guedes quanto o deputado Zeca Dirceu. Deputados, eu vou encerrar a sessão. Eu vou encerrar. Vou propor o encerramento, nada mais haver a tratar, encerro os trabalhos e convoco para amanhã, quinta-feira, 4 de abril de 2019, às 9 horas e 30 minutos, reunião extraordinária da audiência pública para a continuação dos debates relativos à PEC 6 de 2019. Antes, informo que a lista de inscrição para debates e para comunicação de liderança da referida audiência será aberta às 8 horas e 45 minutos, simultaneamente à abertura do plenário e que o painel eletrônico Presença será aberto às 9 horas. Está encerrado a reunião. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho